A deputada Ana Paula Siqueira, presidente da comissão. Os deputados Charles Santos, nos acompanhando presencialmente aqui na Assembleia. E, de forma virtual, o deputado Betal. Nesse momento, eu suspendo a reunião para a organização dos trabalhos. Membro também da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. O ofício da senhora Elisabeth Jucá, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.264, de 2019, em 21 de outubro de 2021. O ofício do senhor Rogério Grego, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 8.227, de 2021, em 16 de outubro de 2021. O ofício do senhor Felipe Prates, secretário municipal de governo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 8.977, de 2021, em 17 de novembro de 2021. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Requerimento número 10.543, de 2022, requer seja formulado o voto de congratulações à senhora Esther Machado, pela Premiação Internacional 25 Mulheres na Ciência da América Latina, por sua pesquisa dedicada a reduzir gastos e melhorar o bem-estar de pacientes. de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, o requerimento, a deputada e o deputado que desejarem votar, contrariamente, por gentileza, se manifestar pelo microfone. Aprovado o requerimento. Pois não, deputada Laura? Gostaria de registrar o meu voto em branco. Sim, voto em branco, da deputada Laura Serrano. Temos, então, para o requerimento 10.543, de 2022, voto em branco da deputada Laura Serrano e voto favorável, deputado Betão e deputada Ana Paula Siqueira. Aprovado o requerimento. Passo agora a presidência para a deputada Laura Serrano para apreciação de requerimentos de minha autoria. Como citou o presidente da comissão, passo, Laura, para que você possa conduzir a votação. Gostaria, se possível, se a senhora puder ler os requerimentos, por favor, e aí eu coloco em votação. Faremos a leitura. Requerimento de número 10.566, de 2022, requer seja formulada a manifestação de repúdio ao deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, pelos comentários absurdos de cunho misógino e machista sobre as mulheres ucranianas divulgadas em áudio do parlamentar durante viagem à Ucrânia. Também o requerimento 10.567, de 2022, requer seja formulada a manifestação de apoio à professora Laura Souza pelos ataques homofóbicos e criminosos dirigidos a ela em vídeos que circularam nas redes sociais por opositores à sua nomeação como secretária de Educação do município de Itabira. Mais algum requerimento? Desta fase, são esses. Eu proponho a votação dos requerimentos em bloco, se algum parlamentar tiver alguma manifestação em contrário, favor, se manifestar. Como não houve manifestações, a gente vai fazer a votação dos requerimentos em bloco. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto em branco. Aprovado os requerimentos. Eu voto sim. Estou presente, acabei de entrar. Desculpe aí. É a presidenta Laura Serrano? Eu voto sim nos requerimentos. Ok. Voto sim da deputada Leninha nos requerimentos. Aprovado os requerimentos. Devolvo, então, a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Lauro. Aproveitamos para registrar a presença da deputada Leninha, que nos acompanha também de forma remota. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 2.447 e 2.860 de 2021. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e o deputado que desejarem votar contralhamente, por gentileza, manifestar pelo microfone. Não havendo manifestações... Eu gostaria de registrar meu voto em branco, presidente. Obrigada, deputada Laura. Voto em branco da deputada Laura. Votos favoráveis da deputada Leninha, deputado Betão e deputada Ana Paula Siqueira. Aprovado os requerimentos. Redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, nós temos requerimentos de autoria da deputada delegada Sheila, requerimento de número 11.878, de 2022. A deputada requer seja formulado voto de congratulação com Paula Caúla Infante Gomes, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB, subseção de juiz de fora, pelo trabalho desempenhado na prestação de ajuda humanitária aos imigrantes e refugiados na cidade de juiz de fora, atuando na defesa dos seus direitos perante as autoridades municipais, estaduais e federais, prestando assessoria jurídica gratuita para regulamentação migratória, com posterior retirada de documentos dos imigrantes, auxiliando para conseguirem emprego no município e também contribuindo com o combate à xenofobia. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Paula Infante Gomes, na rua Mr. Moreau, 170, centro de juiz de fora. Indago aos deputados e às deputadas se há correção. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que desejarem votar contrariamente, gentileza manifestar pelo microfone. Voto em branco, presidente. Registramos, então, voto em branco da deputada Laura Serrano. Voto favorável da deputada Ana Paula, deputado Betão, deputada Leninha. Aprovado o requerimento. Neste momento, eu passo a presidência da comissão para a deputada Leninha para apreciação dos requerimentos de minha autoria. Boa tarde. Eu gostaria, presidenta, desculpa, deputada Ana Paula, que você pudesse fazer a leitura dos requerimentos, por favor. Vamos fazer a leitura. Presidenta Leninha, são vários requerimentos. Boa parte desses requerimentos foram requerimentos elaborados a partir dos sempre vivas que nós realizamos aqui no mês de março e, através das audiências públicas, dos debates que foram fomentados. Então, eu farei a leitura de todos os requerimentos para aprovação em bloco. requerimentos de número 11.779, de 2022, requer seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para que promovam a formação continuada dos servidores e agentes das forças policiais do Estado, nas temáticas de direitos humanos e de igualdade de gênero, raça ou etnia, conforme previsto no artigo 8º da Lei Federal 11.340, de 2026, Lei Maria da Penha. Ressalta-se que essa demanda foi apresentada durante o ciclo de debates sempre vivas, mulheres e políticas por representatividade, justiça e respeito. Painel 2, violência e machismo institucional no âmbito da programação da celebração do Dia Internacional da Mulher. Requerimento de número 11.778, de 2022, requer seja encaminhada a Ouvidoria Geral do Estado, pedido de providências para que se proceda à criação de uma Ouvidoria Estadual específica para acolher denúncias de mulheres relacionadas à violência institucional. Requerimento de número 11.777, requer seja encaminhada a Polícia Civil, a Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, pedido de providências para ampliar o número de servidoras mulheres nas funções de comando e gestão das forças policiais, visando melhorar o acolhimento das mulheres vítimas de violência atendidas, bem como combate à violência institucional em razão de gênero. Requerimento de número 11.776, que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para ampliar o número de servidoras mulheres nas funções de comando e gestão do Tribunal de Justiça, visando melhor acolhimento das mulheres vítimas de violências atendidas, bem como combater a violência institucional em razão de gênero. Requerimento de número 11.775, que também seja encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a implantação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos moldes do estabelecido no artigo 14 da Lei Federal 11.340, Lei Maria da Penha, a exemplo de exitosa prática já desenvolvida no Mato Grosso. Requerimento 11.774, de 2022, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, pedido de providências para aumentar o aporte de recursos para as ações destinadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Esses requerimentos lidos até então são os requerimentos dos ciclos de debate sempre vivas. Demais requerimentos da comissão. Requerimento 11.593, de 2022, requer seja encaminhada ao Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais e à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre os possíveis impactos da prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, considerando o Projeto de Lei nº 2.884, de 2021, que visa instituir as unidades regionais de saneamento básico do Estado e da outras providências em tramitação nesta Casa. Requerimento de nº 11.594, de 2022, requer seja encaminhada ao Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, pedido de informações sobre quais são os critérios para a aplicação da tarifa social pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário regulados pela Arsai, os objetivos e impactos previstos para a concessão do benefício, bem como o número atual de usuários atendidos. Requerimento de nº 11.703, de 2022, requer seja realizada a audiência pública para debater os obstáculos para o exercício do direito à água potável enfrentados pela população de ouro preto, especialmente pelas mulheres idosas e produtoras rurais, em razão da privatização do serviço de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário no município. Requerimento de nº 11.738, de 2022, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Tamara Pereira dos Santos, 21 anos, assassinada a pedradas na cabeça pelo companheiro em uma estrada da zona rural de Januária. Deputada, presidenta, esse requerimento, vou refazer a leitura dele, porque ele é de sua autoria. Ok, por favor. Voltando aqui aos requerimentos, requerimento de nº 11.733, de 2022, requer seja formulada a manifestação de repúdio ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pela sua constrangedora, machista e inaceitável fala realizada no Dia Internacional da Mulher, durante seminário no Conselho Nacional do Ministério Público, no bojo de um discurso retógrada, na qual exalta a liberdade de a mulher escolher cor do esmalte e do sapato. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Ministério Público Federal, em Brasília. Requerimento de nº 11.770, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para a criação de um observatório estadual que efetive pesquisas, acompanhamento, monitoramento e divulgação de dados sobre violência de gênero no Estado de Minas Gerais. Ressaltando-se que essa demanda foi apresentada durante o ciclo de debates do Sempre Vivas, Mulheres e Políticas, por representatividade, justiça e respeito. Requerimento de nº 11.883, de 2022, requer seja realizada audiência pública para debater sobre a ótica dessa comissão e, por ocasião do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, a construção e a vivência da maternidade por mães de autistas e os desafios diários enfrentados para assegurar direitos e o acolhimento na sociedade. São esses os requerimentos, presidenta. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Vou colocar em votação os requerimentos lidos. Em votação, as deputadas e o deputado que não concordam, faça a manifestação pelo microfone. Presidente, eu gostaria de votar em branco, deputada Laura Serrano. Obrigada, deputada Laura Serrano. Aprovados os requerimentos com a aprovação, com a votação em branco da deputada Laura Serrano e a Ana Paula Siqueira, deputada Leninha, deputado Betão, votam favoravelmente. Devolvo à presidência, deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Leninha. Vamos agora aprovar, apreciar o requerimento de número 11.738, de autoria da deputada Leninha. Requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Tamara Pereira dos Santos, 21 anos, assassinada a pedradas na cabeça pelo companheiro em um estado rural de Januária. Requerimento de número 11.738, de 2022. Em votação, o requerimento. Não havendo manifestações, aprovado o requerimento. A deputada recebe os seguintes requerimentos para aprovação posteriores. Bom, aprovados os requerimentos, eu indago as senhoras deputadas e o senhor deputado se gostariam de fazer uso da palavra para encerramento da nossa reunião de comissão. Não havendo manifestações, cumpridas a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, do parlamentar, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.